Olá amigos, vamos aqui para mais uma rodada de entrevistas, do CDB Entrevista, temos tentado trazer aqui vários intelectuais católicos para conversar num sistema de entrevista e bate-papo sobre temas que nós consideramos urgentes. Então, há pouco tempo atrás, nós conversamos com o presidente do Centro Dom Bosco, o Pedro Afonseca, sobre questões de princípios acerca da organização dos leigos no Brasil. E agora, como que, em um certo sentido, um complemento àquilo que nós começamos a discutir com o Pedro Afonseca, nós estamos trazendo o Bruno Mendes, meu irmão, diretor do Centro Dom Bosco, agora para considerar questões de ordem prática. Então, num primeiro momento, a gente, como bem colocado, a ideia era ver princípios. E muitas pessoas entram em contato com o Centro Dom Bosco porque têm amigos e querem construir grupos e centros católicos para estudarem, rezarem e defenderem a fé juntos. E aí, naturalmente, vem uma série de dúvidas de como isso pode ser feito. Então, é para isso que nós vamos conversar hoje, porque o Bruno, naturalmente, como um dos fundadores do Centro Dom Bosco, tem uma experiência grandiosíssima em torno do que precisa ser feito para um centro vingar. E eu acho que é esse que vai ser o tema, basicamente, da conversa. Então, boa noite, Bruna. Boa noite, muito obrigado. Para mim é uma honra sentar-me nesta cadeira que já sentaram alguns grandes nomes aqui do Brasil. O professor Cidem Silveira, que foi o nosso primeiro mestre. A gente vai falar também da importância de ter o mestre, daqueles centros que isto é possível. Mas o nosso objetivo hoje, então, é falar não tanto da teoria, não tanto da história do Centro Dom Bosco, mas aquilo que nós vivemos na carne e na alma nesses cinco anos de apostolado e que pode servir de alguma forma para você que está aí no interior do Paraná, de Santa Catarina, de Pernambuco, Paraíba, Acre, Tocantins. Não interessa o Estado, não interessa o local, mas o que nós temos a dizer aqui pode ser que sirva a você, para você criar um grupo de estudo, criar um centro católico, um instituto. Então, nós vamos falar aqui de coisas práticas hoje e espero que seja útil a todos vocês. Isso. Então, dentro desse contexto, muitos grupos têm surgido ao redor do Brasil. Nós vemos movimentos cada vez maiores em cada cidade de grupos que estão se organizando para tentar fazer algo. Por outro lado, nós vemos também muitas iniciativas, falhas, pessoas que acabam se desanimando e me parece que nesses cinco anos, vendo os pontos positivos e negativos, já deu para tirar um conjunto de regras do que as pessoas precisam fazer para que o seu centro funcione. Então, é como se fosse uma receita de bolo. Você coloca o ingrediente X, Y e Z e se colocar de acordo com as doses que estão lá na receita, aquele bolo vai sair. De outra forma, às vezes me parece que falta um ingrediente aqui e o outro ali e aí o bolo não funciona. Então, eu queria conversar um pouco sobre esses ingredientes. A primeira pergunta que eu faria é... Então, com base na experiência do nosso centro Dom Bostowski, primeiro é encontrar outras pessoas que pensam que nem você. Então, nós tivemos essa experiência antes, né, de ir a PUC-Rio e outros grupos para colher esse grupo de pessoas inicial e, então, depois ir atrás de um espaço próprio. E eu gostaria que, com base nisso, você pudesse desenvolver um pouco do que precisa ser feito para eu, que quero fazer algo e, às vezes, conheço uma ou duas pessoas. Como é que eu saio do zero para ter um grupo minimamente estruturado? Quais são as primeiras regrinhas que nós precisamos observar? Hoje a gente vê, na situação atual da igreja, que na paróquia existem pessoas que a maioria não está entendendo nada do que está acontecendo. Ela é aquele católico de IBGE, que ela vai à Santa Missa e vai para casa, não faz nem ação de graças. E tem aquele pequenino grupo, às vezes uma pessoa só, numa paróquia inteira, que está vendo que a grama é verde e que a neve é branca. Essa pessoa, ela está à espera de outras pessoas iguais a ela, porque ela não aguenta mais a solidão. Ela acha que o que ela vê de igreja... Ela deve estar ficando maluca, porque só ela está enxergando aquilo, as pessoas não estão vendo. Então, se você que nos assiste aqui, você se sente assim na sua paróquia, saiba que, provavelmente, na sua paróquia há pessoas que pensam assim, poucas. Na paróquia vizinha, há pessoas que também possam pensar assim. Então, existe um esforço inicial daquele que deseja organizar um grupo de estudo, de ir atrás de pessoas que amam as mesmas coisas, que odeiam as mesmas coisas, para poder formar um pequeno grupo inicial. Isso pode ser usado na internet, a gente tem ajudado nesse sentido, o Álvaro, através do e-mail dele pessoal, conectado a algumas pessoas, no nosso canal no Telegram, volta e meia a gente faz posts que as pessoas possam conhecer umas das outras, mas isso também dá para fazer na vida real. Então, você pode ir atrás das pessoas. O cenário que nós encontramos há seis anos atrás, que foi anterior à fundação do Centro do Bosco, era muito mais difícil. essas coisas estavam acontecendo, a crise não era tão evidente. Então, nós tivemos que ir em vários lugares aqui no Rio de Janeiro, atrás de pessoas que estavam enxergando que a grama é verde. Então, na fundação do Centro do Bosco, a gente conseguiu reunir 18 pessoas. E, quando a gente vai olhar na história de onde veio cada uma dessas 18 pessoas, é exatamente esse padrão. Então, nós temos aqui o Erisberto, que eu conheci dentro da escola. Nós temos o Luciano, porque nós estávamos num restaurante, o Luciano conheceu a gente através do Cisne. Então, existem pessoas que Deus foi colocando também no caminho. Então, de modo muito rápido é achar os meios, encontrar os meios, os locais, onde que haja essas pessoas que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Acho que esse é o ponto inicial. E, depois, é difícil tarefa de organizar esses encontros. Então, inicialmente, é evidente que você não vai ter uma sala. A paróquia tampouco vai lhe ajudar com uma sala. Então, pode-se começar em reuniões de casa. Nossa primeira reunião foi... As nossas primeiras reuniões foram na Toca de Assis, a gente nunca escondeu isso. E também tivemos uma reunião na nossa casa. Então, da forma que dá, você tem que reunir as pessoas. Porque o mais importante é reunir as pessoas. Não é nem a aula, como a gente fala aqui, né? Mas é a formação da família, né? Então, esse é o primeiro aspecto, né? Eu acho que, muito sucintamente, na formação de um centro, é buscar as primeiras pessoas que você tem contato no diário para começar a iniciativa de estudar, de rezar, estudar e defender a fé. Eu vejo que é muito interessante isso. Que exige, e eu já vejo aí uma dificuldade, que para reunir, pelo menos um desse grupo, precisa ter um certo espírito empreendedor, apostólico. Trazer para si a responsabilidade, porque fica cada um colocando a responsabilidade no ombro dos outros. Então, eu vejo isso acontecer muito. Em certas cidades, dá até uma certa tristeza. por exemplo, Fortaleza. Fortaleza sempre tem alguém que vem, ah, existe um grupo em Fortaleza. Eventualmente, existiu um grupo e, por motivos diversos, terminou. Depois, um segundo grupo, esse também foi encerrado. Mas, a todo momento, surgem nas redes sociais pessoas de vários lugares de Fortaleza querendo se reunir, mas não aparece aquela pessoa que tem essa capacidade de ir atrás de pessoas no presencial e ou na internet e reuni-las para essas conversas iniciais. Então, a partir do momento que você tem esse grupo, e esse grupo tende a variar, porque foram 18 pessoas, mas isso é uma coisa que, para nós, é claro, hoje, desses 18 iniciais do Sandão Bosco, hoje, devem ter seis ou sete. Então, uma das coisas que eu sempre digo para os grupos que estão sendo formados é que os principais membros do centro daquela cidade ainda não surgiram, porque eles vão entrar conforme o apostolado vai se desenvolvendo. Então, isso aconteceu, por exemplo, em Londrina, em Brasília, que são cidades que pessoas que hoje são fundamentais vieram depois que o trem, em certo sentido, já tinha começado a andar. Então, isso me parece que é importante. E aí, só que em algumas cidades, a coisa também me parece mais fácil, porque já existe um certo grupo que pode começar aquela empreitada. E aí, uma vez começado, a segunda pergunta que eu colocaria é, como é que eu saio do zero para um centro minimamente estruturado? Que questões de ordem prática eu posso fazer em relação a espaço, professor, aulas? O que funciona? Considerando as práticas do Sandão Bosco e dos grupos da Liga Cristo Rei que efetivamente se desenvolveram e se tornaram mais maduros. Há que se distinguir as cidades que você tem, por exemplo, Rio de Janeiro, São Paulo, Londrina, algumas cidades, você tem várias pessoas, como são cidades grandes, você tem o acesso muito fácil ao mestre, que é o que facilita, né? Se você já tem um mestre, você já tem quase tudo, né? Para as cidades onde você não consegue achar uma pessoa que já tem um tempo de estudo, alguém vai ter que ter a incumbência de estudar para ensinar e vai ter que ter aquela pessoa também que reúne, né? Mas não há que se desesperar porque você não tem uma capacidade A ou B. Há que se entender os conceitos por trás da fundação de um centro católico. Então, a questão da perseverança. A pessoa vê a primeira dificuldade, ah, vou ter que pagar conta. Ah, não vou ter tempo porque eu trabalho, eu tenho filho, etc. Então, a pessoa ainda não entendeu que não é questão de vocação, mas de convocação, como um padre nos disse. Todos nós somos convocados a reunir-se e fazer alguma coisa pela igreja, porque nós estamos vendo o grau de apostasia que estamos. Então, de ordem prática, a primeira coisa, o mestre, a figura do mestre. Se não é numa cidade que você consiga localizar o mestre facilmente, você vai ter que ter a incumbência de começar a ter uma vida de estudo e passar para essas pessoas, nos encontros que podem ser mensal, aquilo que você aprendeu no mês. Ou seja, você separa um livro, você vai estudar esse livro, no mês seguinte você vai dar aula sobre esse livro. E você precisa apenas de quatro pessoas que tenham essa incumbência no centro, porque cada uma delas pode ler um livro por mês. Então, no primeiro mês, a cada terça-feira, uma pessoa apresenta o livro, ou você pode fazer quinzenal. O importante é que tenha uma regularidade, é importante que seja no mesmo local e não em casas diferentes, locais diferentes. É importante que se tenha neste encontro, no primeiro encontro e nos outros encontros, que comecem pelo Santo Terço, tenha uma aula e depois tenha um momento de confraternização, porque o mais importante é criar uma família, um grupo, para as pessoas se sentirem em casa, para as pessoas que estavam isoladas na paróquia do Sagrado Coração de Jesus, na paróquia de Nossa Senhora da Penha, na paróquia de Santo Inácio de Loyola, que essas pessoas se encontrem, uma de cada paróquia, naquele local, sempre no mesmo dia, defina se vai ser na quinta-noite, no sábado de manhã, na terça-noite como é nossa, no Centro Tom Bosco, desde o início é terça-noite, a gente tem essa prática aqui. Então, as pessoas que chegam, elas têm que encontrar uma certa harmonia, uma certa ordem, um local limpo, nós já somos um instituto, já formado, é diferente, mas numa casa, se for no seu apartamento, se for na sua casa, que ela encontre essa caridade cristã no anfitrião. Na regra de São Bento, o São Bento ensina que toda pessoa que chega para o mosteiro, chega no mosteiro, um visitante, um peregrino, ele deve ser tratado como o próprio Cristo. Então, isso eu peguei desde muito cedo. Qualquer pessoa que visita o Centro Tom Bosco, não interessa quem seja, eu tenho que recebê-la como se fosse o próprio Cristo. Então, essa pessoa, ela vai encontrar no Centro Católico, ou mesmo na sua casa, naquele encontro, aquele afeto, aquele sentimento de união nas coisas da fé católica, que ela não viu na paróquia dela. E aí, isso vai fortalecê-los quanto a grupo. E depois, como grupo, vocês podem ajudar aquela paróquia que está distante da fé católica. Já não vive a fé católica, tem uma missa completamente distorcida do que prescreve o missal. Então, de ordem prática, a figura do mestre, se não tiver o mestre, um indivíduo que vai pegar, vai estudar para ensinar, alguém para aglutinar. Não é necessário ter uma sala no início, porque isso envolve custos financeiros, e que a gente vai tratar daqui a pouco desse ponto. Reuniões regulares, um local limpo. Nessa ordem, começar pelo terço, ter a aula, ter a confraternização. e a persistência, que eu acho que é o grande fator decisivo. As pessoas, elas enxergam dificuldades ao longo do trajeto e cedem muito facilmente. Então, é um fulano que casou e agora não pode mais cuidar do centro, porque agora ele é casado e tem filhos. Bom, eu sou casado, tenho duas filhas já e faço o que dá aqui no centro do embosco. Ou ele tem uma outra dificuldade, porque aí o centro começou a brigar sobre a missa nova e a missa tradicional. Então, seja qual for a razão, são razões que não podem servir para acabar com o centro. Pelo contrário, tem que motivá-los. Então, se existe uma divisão entre as pessoas que vão para a missa de Paulo VI, as pessoas que vão para a missa tradicional, ok, usem isso como motor para vocês estudarem, evoluírem e buscar a verdade diante dessa discussão. Bom, então é isso. E a figura do sacerdote, da hierarquia, que é muito importante falar nesse aspecto, a hierarquia, nas cidades onde o bispo, ele é claramente, abertamente heterodoxo, ter uma proximidade com o bispo no sentido de ele poder intervir, dele poder sofrer alguma gerência no apostolado de vocês, isso é ruim. E o Código de Direito Canônico permite que vocês façam quanto à sociedade privada de fiéis católicos, se reúna e criem um centro. Isso aí está prescrito no Código de Direito Canônico, ao contrário do que o colunista do Diário do Rio disse, ele nem leu o que ele mesmo alegou lá. Mas é necessário uma certa proximidade com uma boa hierarquia, com os bons padres. Os padres, eles servem para levar os sacramentos, para dar bons conselhos, para ajudar em situações difíceis, então não há que se ignorar. Então acho que esses pontos são os mais importantes. O Álvaro pode me complementar se eu esqueci de algum. Isso é ótimo, porque a gente já começa a ver aqui, então, nesse desenvolvimento, certos pontos, certos ingredientes daquela receita que nós colocamos no início, que vai fazer com que o centro funcione. Então, por exemplo, a questão de ir atrás das pessoas, de ter um local para as reuniões, essas reuniões precisam ser regulares, então é escolher um dia. Veja aqui, um dos pontos é a regularidade, então estabeleçam um dia, é terça-feira, que seja toda terça de noite, ou toda quinta de noite, ou todo sábado de tarde, dependendo da disponibilidade dos principais líderes do centro. E é preciso um espaço, é preciso um mestre. E aí, a figura do mestre é importante, porque a experiência que nós temos é que grupo de estudo tende a não funcionar. Então, se colocam uma pessoa, colocam uma proposta de livro para a semana que vem, as pessoas vão acabar não lendo. Então, nós temos visto que o desenvolvimento intelectual, ele se dá muito mais pela amizade do que metas de leitura. Então, por isso que há que se estabelecer um dia, em um local. E existem níveis de maturidades. Por que as pessoas desistem? Então, essa cena é uma pergunta de se colocar, bom, então uma pessoa, caso ela desiste, ela tem uma mínima desavenção, ela desiste, ou então ela está muito ocupada com o trabalho e ela desiste. Então, o que acontece é que realmente ela não entendeu que ela precisa, enquanto católico, se ela conhece a verdade, ela ama a verdade, ela precisa compartilhar essa verdade. E uma forma efetiva de compartilhar essa verdade é unindo outros leigos para estudar, rezar e defender a fé, que é o conceito de um centro cultural. E esse centro cultural, então, para melhor servir a Deus, ele deve perdurar no tempo e é ideal que ele passe para a próxima geração. Porque nós sabemos da literatura sobre guerra cultural e o desenvolvimento das sociedades, que, para uma certa organização conseguir influenciar os rumos de uma região ou de uma nação, ela deve ser capaz de se perpetuar no tempo e passar para as próximas gerações. Então, nós temos até no campo da apologética católica exemplos de institutos que conseguiram fazer isso em algum grau, como o IPCO, a permanência, a Monfort e outros grupos. Então, é preciso que o grupo permaneça no tempo e passe adiante. Só que, para isso acontecer, é preciso que, em algum momento, nós saiamos dos níveis mais rudimentares de organização católica, que é a reunião na paróquia, a reunião em casa, para a estruturação num local físico próprio. E eu queria fazer uma pergunta em relação a isso. Bom, como é que as pessoas devem escolher o local físico, quais as propriedades que esse local físico tem que ter? E, ao mesmo tempo, como é que eu financio isso? Perfeito, Álvaro. Nós começamos, eu vou dar o exemplo do centro do Bosco, ele é perfeito nesse aspecto, porque a gente passou por várias situações que são aplicáveis em qualquer cidade do Brasil. Então, nós nos reunimos na Toca de Assis, que não era um lugar nosso, mas também não era num apartamento, então, ao ser na Toca de Assis, nós tínhamos acesso aos sacramentos, principalmente à Santa Missa, à Eucaristia, tínhamos a Adoração Santíssima, podíamos rezar o terço num lugar que era próprio para isso. Então, foi muito bom. Mas, para o lugar físico, propriamente dito, não é necessário muito espaço. Nós começamos numa sala de 35 metros quadrados, que era de um dos membros iniciais do centro do Bosco. Então, eu lembro que essa pessoa disse para a gente que nós não precisaríamos pagar o condomínio, não precisaríamos pagar o aluguel, somente o condomínio. E o condomínio era algo em torno de 700 reais há cinco anos atrás, 600, 700 reais. E a gente falou, bom, a gente vai ter que ter aqui pelo menos uns mil reais para manter esse negócio. Éramos 18 pessoas, mas o núcleo duro era eu, você e o Pedro. Então, a gente falou, bom, qualquer coisa a gente arca com isso, a gente, cada um dá 50, 100, a gente pede doação, a gente vende alguma coisa, faz de qualquer jeito. É importante que a questão financeira, e aqui, durante toda essa entrevista, a gente vai praticamente menosprezar a questão financeira, porque ela é um dos fatores que gera divisão, gera dificuldade, preocupação. Por quê? Porque a estrutura da sociedade hoje se preocupa muito com o financeiro e confia menos na divina providência. O centro Dom Bosco, desde o início, desde o primeiro dia, talvez por graça divina, talvez não, com certeza, por graça de Deus, a gente confiou tudo à divina providência e fomos fazendo. Quanto é isso? Eu não sei, mas eu vou fazer. Eu desejo um centro católico, quanto custa? Não sei, mas eu vou fazer. Esse ímpeto de querer fazer é muito mais importante dos custos de fato, porque a pessoa, se ela se prende aos custos, ela não faz nada. Evidentemente, tem que ter uma preocupação material. Então, sala de 35 metros quadrados tem que ser num lugar que seja acesso, faça acesso para a maioria das pessoas, geralmente no centro da cidade. Após pandemia, talvez esse cenário possa mudar em algumas cidades. Tem que ser um lugar, não precisa ser grande, 35 metros quadrados, que tenha espaço para uma sala de aula e um espaço para confraternização. A sala de aula pode ser a confraternização também, não é necessário ter dois espaços. E pronto, buscar um espaço com baixo custo, não é necessário um custo alto, até porque para facilitar o andamento do centro. Mas uma coisa que é importante e que isso muitas pessoas não entenderam é que uma determinada pessoa começa o centro católico e ela fala, poxa vida, eu estou fazendo tudo aqui, eu estou pagando tudo aqui, eu estou fazendo tudo, não dá para ser assim. Em certo modo, a gente pode concordar com essa pessoa, mas ela ainda não entendeu o que é apostolado. A pessoa que diz o sim a nosso Senhor e que a vida dela vai ser ajudar a Santa Igreja na salvação das almas por meio de um apostolado como esse, ela tem que carregar a cruz sozinha se necessário. Ou então com mais dois, com mais três, mas não com vinte. Dificilmente um centro católico vai ter vinte pessoas interessadas em todo dia estar ali, em todo dia, querer fazer de tudo para o centro católico crescer. Não, isso é uma coisa para três, quatro pessoas. Por isso que a gente fala da importância do núcleo duro. O núcleo duro que a gente chama são os fundadores que vão tomar para si e para a sua própria vida a responsabilidade de tocar aquele centro no interesse do que aconteça. Então fomos eu, você e Pedro. Nós começamos lá naquela reunião, nós vamos tocar essa iniciativa, não importa o que aconteça, ainda que fique nós três somente, a gente vai continuar esse negócio. Graças ao bom Deus nunca ficamos somente nós três, mas o centro católico sendo um busco, por mais que as pessoas de fora tenham uma noção que possa ser algo grande, aqui somos poucos. Ainda hoje somos poucos. Então há que se ter a plena noção disso que você falou, que o apostolado ele necessita perdurar um tempo. Eu vejo que existem alguns apostolados que começam muito empolgados, ah, nós vamos fazer livro, nós vamos pegar uma sala grande, nós vamos fazer um castelo, nós vamos rezar o rosário lá, vamos fazer não sei o que, não sei o que lá, e aí aquele apostolado acaba em seis meses. É preferível que comece o apostolado assim, tudo que nós faremos é rezar, estudar e defender a fé toda terça-feira à noite, e que isso dure 20 anos. Assim muda, assim começa realmente a produzir efeito. Não dá para, é inegável o efeito ao longo do tempo, do que fez a Monfort, do que fez o IPCO, ainda faz, do que fez o Centro Dom Vital, ele não faz mais, faz ao contrário, faz mal feito agora. Então, mas essas iniciativas, elas perduraram no tempo. Então, tudo que nós estamos preparando aqui no Seno Bosco é para quando eu morrer, o Álvaro morrer e o Pedro morrer, que continue com os nossos filhos, netos e aqueles que vão chegar, que dure no tempo. O interessante dos 75 metros quadrados é que foi uma coisa que a gente percebeu. 35. 35 metros quadrados. O que nós percebemos é que também é importante para o marketing, porque uma coisa, isso eu falo muito também, que são 100 pessoas numa sala que cabe em 200. Dá um efeito. Agora, 30 pessoas numa sala que cabe em 15 gera um efeito muito maior. então nós postávamos no início de Seno Bosco pessoas no corredor, gente assistindo a aula na privada, sentado com a porta aberta para conseguir assistir o professor, o professor Sidney, entre duas salas. E isso gerava nas pessoas esse sentido de pertencimento de algo novo que estava nascendo e que a pessoa queria fazer parte. Então, é algo importante para o centro, também num sentido, porque é mais barato, e no outro, por incrível que pareça, na questão do marketing. E aí, nós temos então essa questão de, bom, temos um centro cultural católico agora físico e precisamos fazer de tudo para que ele possa ser mantido e crescer. E aí, parece que existem três fontes de financiamento para esse centro que está surgindo. Um, a doação dos líderes do centro, dos membros, das pessoas próximas. Outro seria a caixinha. E o terceiro seria a editora, ou a revenda de livros. Mas se pudesse falar um pouco de como é que eu faço para manter o centro. Bom, eu já dei o sim, reuni as pessoas, achei um local físico, já dei o sim, eu vou fazer de tudo, se faltar o dinheiro, eu vou completar, etc. Eu entendi. Agora, como é que eu faço para o centro continuar seguindo? Novamente, o nosso exemplo. Todo final de aula, depois que o professor dava a aula, a gente passava um caixinha, e não passava um caixinha assim, faça a doação que vocês puderem, mas a gente realmente mostrava para aquela pessoa que nós temos custos, que aquele apostolado pretende-se crescer e atingir mais almas, e que era muito necessário que as pessoas fossem generosas na doação. a gente efatiza a questão da generosidade, porque uma coisa é a pessoa doar um negócio só para dizer que ela doa. A outra, ela é ser a viúva do evangelho. Ela entende que aquilo ali é importante, ela entende que as pessoas que estão tocando são honestas e que vai fazer bom uso do dinheiro, e a gente pedia com honestidade. E eu lembro, assim, que no início do Centro Dom Bosco, pessoas que eu sabia que tinham muita dificuldade financeira, ela ajudava com um valor significativo para a dificuldade financeira que ela tinha. E pessoas, às vezes, que tinham uma vida tranquila, ajudava, ajudava bem, mas não tanto quanto. E é interessante isso, porque você vê que a pessoa, ela estava com o coração ali. Mas a gente não fazia grandes fortunas, a gente conseguia arrecadar o dinheiro que a gente tinha que pagar no final do mês. Então, com quatro aulas, a gente arrecadava, se era 700 reais, a gente arrecadava 800. Sobrava muito pouco. E um segundo momento foi com os livros. Então, foi a fundação da editora que a gente lançou a teologia moral. E hoje, também tem a possibilidade que nós não tínhamos na época, de revenda de livros. Então, o Centro Dom Bosco costuma fazer revenda para outros institutos católicos. A gente facilita muito, leva o livro em consignado, às vezes, vende, depois paga, paga quando quiser. A gente tenta ajudar os centros católicos que já são formados e sabemos que eles têm custo. Para que eles possam arcar com isso, a gente abre mil e umas possibilidades e a venda de livros a gente vê que funciona muito bem. Muito mais do que doação. Por algum motivo, o brasileiro, ele não tem a cultura de doar, não tem a cultura de ajudar financeiramente. Mas ele tem, tranquilo, se você começar a vender livros no seu centro, as pessoas compram, com a desculpa de que vai ajudar, mas ela sente que está recebendo algo em troca. Isso funciona muito melhor. Então, se o teu custo hoje para manter um centro é mil reais, vendendo, às vezes, meia dúzia de livros ou uma coleção, duas coleções, você já paga. Porque, realmente, é isso que o Bruno colocou muito bem. Então, é algo muito simples. Se você pedir, às vezes, para a pessoa colocar cinco reais na caixinha, ela não vai colocar. Mas a mesma pessoa que não colocou cinco reais na caixinha, pode comprar duzentos reais em livro. Perfeito. E aí, vão ser, desses duzentos, às vezes, cem reais revertidos para o centro. E isso é muito fácil de se fazer, porque você só precisa criar o CNPJ do centro, depois ir atrás da maquininha e todo mundo anda com cartão de crédito. Então, é muito mais fácil para conseguir levantar recursos. Então, nós vemos aí várias questões importantes. Estamos caminhando nesses ingredientes para fazer com que o bolo cresça e dure no tempo. Então, é preciso encontrar o local, reunir as pessoas, ter essas aulas. E a outra questão que eu queria colocar é a questão da abertura para as pessoas que vêm de fora. Então, a ideia de que tem que ser aberta as atividades, nós temos que ter, então, chamar que aquela pessoa que quiser vir venha. E aí, eu queria que você contasse um pouco sobre a experiência das pessoas que vêm ao centro do Ombosco e por que algumas ficam. No início do centro do Ombosco, bom, a gente foi tudo aprendendo, a gente diz aqui que a gente construiu o avião em pleno voo. Então, no início do centro do Ombosco, eu lembro que a gente tinha uma preocupação de anotar quem está chegando. Eu falava para o Eugênio, Eugênio, pergunte todo mundo que está chegando de onde vem, para onde vai, o que faz, o que que fez. E depois a gente viu que isso é uma extrema... Não é só desnecessário, mas é uma bobagem. As pessoas que chegam aqui, todas elas são muito bem-vindas. Semana passada tivemos um pastor protestante aqui conosco. Já tivemos uma pessoa famosa aqui. Então, são conversões que vão acontecendo e que a gente está totalmente entregue na providência divina. A gente nunca sabe quem vai bater ali a porta, mas a gente tem uma certeza. foi o próprio Deus que trouxe. Então, se é o próprio Deus que trouxe, nós devemos tratar como o próprio Cristo. Então, tratamos da melhor forma possível. Não interessa se é protestante, se é espírita, se é umbanda, ou se é católico. a gente trata todo mundo bem. Mas eu digo assim, quando eu sei que uma pessoa é católica, eu trato bem, mas quando eu sei que ela é uma protestante, eu trato super bem. Eu mimo essa pessoa, porque eu estou extremamente interessado na conversão dela. Então, a gente aqui a recebe, enfim. Então, todas as pessoas são bem-vindas para entrar, para vir às aulas. Todas as aulas são abertas, a gente não faz nenhum tipo de distinção. a pessoa que não quiser voltar, ela não precisa voltar, não tem nenhum tipo de vínculo conosco. É importante que seja o mais livre possível. Se ela gosta, ela vai ficar. Se ela não gosta, ela não volta e está tudo certo. Deus há de colocar em outro lugar. A gente costuma dizer que fora da igreja católica não há salvação, não é fora do Centro Dom Bosco. O Centro Dom Bosco é só um grupo, um pequeno grupo que deseja ajudar a igreja na salvação das almas. Nós não somos a igreja católica, nem temos essa pretensão. Nós não somos uma seita, não tem nenhuma característica de seita aqui. Aqui é um grupo que as pessoas são bem-vindas para vir e não quiserem voltar, tudo bem também. Então, há que se acolher todas as pessoas sem nenhum tipo de distinção, mas acolher muito bem, porque o nosso grande ativo são as almas. São João Bosco falava, dê-me almas e ficai com o resto. Então, é isso. E aí nós vemos que, fazendo a ponte com o que você bem disse no início, existem pessoas que estão sozinhas na paróquia A, B, C, D, e essas pessoas precisam ser localizadas. E aí, isso me parece que é o segredo do sucesso dos centros, e mais ainda quando o centro é colocado em uma cidade grande. Porque em toda família, em todo colégio, em toda universidade, em qualquer lugar, existe aquela pessoa que despertou. então, no centro do Bosco, toda terça-feira, vem pelo menos, em média, uma pessoa que caiu mais, até mais, tem dias que são vários, mas que caiu aqui em certo dia, em certo termo, de paraquedas. E aí, o mais interessante, que nós percebemos isso ao longo do tempo, é que quando ela chega ao centro do Bosco, ela se sente em casa. Então, agora, duas semanas, por exemplo, nós tivemos o exemplo de um coronel reformado que está vindo de forma, veio na terça-feira, veio na terça-feira seguinte à missa aqui, e tem vindo, e conversado conosco. E aí, a reação dele é uma reação que é típica da reação das pessoas que vem ao centro do Bosco. Porque elas, quando elas falam contra a ideologia de gênero, contra as drogas, contra o laicismo, etc., contra a segregação, passaporte secretário, etc., nos seus locais, elas encontram resistência. E aí, todas essas iniciativas católicas pelas quais as pessoas, às vezes, têm se convertido pela internet, têm sido instrumento de conversão, as iniciativas católicas são todas de internet. Então, o centro cultural físico é o local em que essas pessoas que amam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas se encontram. E aí, pela primeira vez, pessoas como esse coronel se sentem à vontade de falar de todas essas questões complicadas e recebem um pleno acolhimento e consentimento. Então, elas se sentem em casa e querem voltar. E aí, eu vejo a importância do centro cultural católico por isso. Existem milhares e milhares de pessoas nas cidades grandes e centenas e cidades médias que estão por aí esperando serem fisgadas. Então, para dar um exemplo de novo de Londrina, até foram duas meninas que vieram, depois de lives que nós fizemos comentando dos grupos que estavam sendo formados no Brasil inteiro, elas entraram no grupo que estava sendo formado em Londrina e vieram à liga que as pessoas reentenderam. Então, eram duas pessoas que estavam soltas, descobriram que tinham um centro de sociedade, participaram do centro e hoje são lideranças. Então, nós vemos isso acontecer e aí a matéria do líder em certo sentido ia atrás dessas pessoas. E aí, alguém poderia perguntar, bom, mas eu tenho problemas, então, eu vou colocar um ateu, um protestante dentro do grupo ali? E aí, nós percebemos que isso, para o ateu e para o protestante, era motivo de conversão, porque ele vem ao centro e aí, pela primeira vez, ele tem uma aula de altíssima qualidade que ele não vê na faculdade, ele começa a conversar com os católicos que estão ali e começa a perceber que os católicos são intelectualmente muito superiores ao que ele vê no dia a dia e também nos ambientes ditos intelectuais, que hoje são campos vastíssimos de bravata, e aí ele fica edificado com aquilo e começa, então, impressionado, aquilo vira também um instrumento de conversão para ele e ele se converte. Então, nós temos visto, graças a Deus, e não as nossas capacidades, obviamente, nós temos visto inúmeras conversões de pessoas que se aproximam e se cantam e conhecem a Igreja Verdadeira, porque a Igreja Verdadeira não é essa Igreja que aparece na internet, a Igreja da Missa Afro, do ecumenismo, que abraça a maçonaria, abraça a protestante, abraça a maçom. A Igreja Verdadeira é católica, apostólica e romana, e aí é impressionante ver como que as pessoas às vezes tomam consciência dessa Igreja Verdadeira dentro do centro cultural católico. Então, existe uma massa primeira ali que é a massa das pessoas que frequentam, e acima existe, aí sim vai o rigor, o grupo de membros, que é o grupo das pessoas que ajudam o centro de forma próxima e que essas pessoas precisam ser realmente católicas, senão a coisa não vai dar certo. Mas aí, me parece que temos conseguido caminhar bem dentro dessa conversa e entrevista mostrando os pontos que precisamos observar se um centro quiser sobreviver no longo prazo. Então, até no nível de crescimento de maturidade, então existe o nível de reunião em lar e paróquia, até o nível que já existe o centro físico, e aí existem exemplos bonitos aqui, porque às vezes um, membro do centro tem melhores condições financeiras e ele mesmo pode prover aquele centro físico. Então, um exemplo de sucesso nesse sentido é o centro de Jundiaí, que é uma família, é o Vitor Beraldo e o seu pai e a sua mãe, os três muito bem aplicados, eles têm na frente da casa deles um espaço grande e aquele espaço é o centro. E aí, eles têm aulas recorrentes, cursos, para 50, 60 pessoas. então vejam o que foram duas ou três pessoas ali que deram o seu sim para fazer a coisa acontecer. E aí, nós precisamos então caminhar no longo prazo. E aí eu vejo o fundamental se a ideia da persistência, do perseverar no pouco. Então, das pessoas que estão se formando agora, como nós dissemos no início, dos 18 iniciais do São Dom Bosco, hoje tem seis. Os principais vêm depois. Então, a pessoa, ela precisa perseverar no tempo. Eu sempre dou o exemplo de Inácio de Loyola que fundou a principal, a mais apostólica das ordens que é a Companhia de Jesus e ele, para converter o seu número dois, que era Francisco Xavier, ele levou três anos e as pessoas não querem perseverar dois, três meses. E para construir algo que em cem anos viraria milhares de sacerdotes, antes ele precisou perseverar três anos para conseguir o primeiro. Então, nós vemos o ser fiel no pouco, o quanto é importante e as pessoas, às vezes, elas não querem ser. E aí, no último nível de maturidade que eu diria, conseguimos o centro e está tudo agora funcionando, já tem um, dois anos. Entram dois pontos que eu gostaria que você tocasse. O primeiro é a importância da família para construir outras coisas e o segundo é a importância dos homens livres. Antes de entrar, eu gostaria muito de enfatizar isso que o Álvaro acabou de nos dizer, porque eu acho que esse é um dos principais pontos aqui da nossa entrevista. O Álvaro disse, dando mais ênfase ao que ele disse, que as pessoas que, por exemplo, assistem o curso do Padre Paulo Ricardo, pensemos quantos assinantes tem o Padre Paulo Ricardo. As pessoas que assistem o Olavo de Carvalho, quantas pessoas seguem o Olavo de Carvalho? Quantas pessoas hoje assistem, por exemplo, um programa de direitas chamado Pingo nos Viz? Eu, de vez em quando, assisto, tem mais de 100 mil pessoas lá ao vivo. O Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo outro dia divulgou os números, tem 250 mil assinantes. Essas pessoas, como uma aula recente sua, elas estão sendo, a natureza delas estão sendo preparadas para receber o Evangelho. Só que ela vai receber o Evangelho de onde? Ela vai receber do Padre Paulo Ricardo, que está online. ela vai receber de outras pessoas, outros intelectuais católicos, até do canal do Centro Dom Bosco. Mas essas pessoas, elas estão ávidas por um local físico para encontrar o aluno do Padre Paulo, encontrar com o aluno do Olavo, que encontrar com outro aluno de não sei onde, do cara que assiste o Pingo nos Viz, o Terça Livre, eu não sei o quê. E o papel do Centro Católico é dar doutrina da igreja tradicional para essas pessoas, para corrigir eventuais erros que elas ainda acreditam, que elas receberam, enfim. Então, o papel do Centro Católico é fundamental nesse aspecto de reunir as pessoas que estão isoladas nos seus pontos, assistindo no computador, recebendo do computador e através do computador tudo que for possível, porque ela está ávida, ela está sedenta por aquilo ali. O Centro Católico é onde vai reunir essas pessoas. Daí a importância. E por isso que toda terça-feira a gente tem pessoa nova. Essa pessoa que está chegando aqui ela veio de algum desses meios que eu citei. Então, a gente tem que ter muita paciência porque essa pessoa às vezes chega com vários problemas aqui. Ela chega compreendendo muito errado ainda o que é a fé católica. Ainda não vive uma vida de confissão, ainda não recebe direitos e sacramentos, não sabe o que é devoção à Nossa Senhora, não sabe rezar o terço. Mas ela vai chegar aqui e ela vai ouvir o terço. Ela vai chegar aqui e vai ter uma aula 100% católica com a visão tradicional da igreja porque nós fazemos esse filtro. Só senta na cadeira do Centro Dom Bosco quem tem a visão católica tradicional. Então, a importância de vocês no ambiente que vocês estão é fundamental. Agora, respondendo a sua pergunta, a questão da família e do fazer de homens livres. A questão da família. Então, depois que a gente explicou tudo, que você tem que começar um grupo na sua casa, depois um centro católico, e do centro católico você tem as reuniões físicas, você vai perceber que as pessoas que vieram e sempre estão, começaram a frequentar, como o caso do coronel que o Álvaro falou, e de tantos outros exemplos aqui no Centro Dom Bosco, a pessoa começa a frequentar todo o encontro e ela está lá. Não importa o que aconteça, é chuva, é enchente, é ventania, falta luz, não interessa, ela vai estar lá. ela ama aquele local, ela ama estar com você. Então, essa pessoa, ela começa, junto com você, formar uma família. E aí sim, aí você começa a fazer com que o centro crie raízes, date raízes, né? E aí faz com que, como o exemplo do casal Machado, do Major Machado e da Márcia, que o Lucas Henrique, nosso membro, foi visitá-los, e na porta da geladeira tem a programação da semana. e na terça-feira estava escrito CDB Oba. Então, é porque a pessoa começa a ver que aquele dia é o dia destinado para estar no centro do Bosco, é o dia destinado para estar no Instituto Santa Tanásia, é o dia destinado para estar no centro Estieta. Então, ela separa esse dia, ela deseja muito estar com aqueles amigos. E aí, esse ponto é um pouquinho mais complexo, mas a gente foi percebendo ao longo do tempo, é que as ONGs internacionais, as fundações internacionais, como é que ela espalha a falsa cultura, a cultura da morte por meio do mundo. Ela financia as pessoas, tem muito dinheiro, então ela consegue financiar pessoas que dediquem a vida inteira exclusivamente para isso. Então, a pessoa fica 24 horas por dia pensando em como é que ela vai colocar a ideologia de gênero nas escolas, como é que ela vai fazer aprovar uma nova lei do aborto, ou melhor, ir aumentando um pouco mais o caminho para poder chegar na lei do aborto, como é que ela vai fazer ideologia de gênero, passaporte secretário, etc, etc. Então, ela gasta o tempo todo nisso porque ela tem alguém financiando por trás. O que a gente conseguiu fazer aqui no Sendo Bosco, com a graça de Deus e não as nossas qualidades, é fazer com que a editora, que hoje deve ser 90% do nosso faturamento, financiasse pessoas que pudessem dedicar a sua vida a isso. Eu acho que esse é o ponto que começou em 2018, em janeiro de 2018, fez toda a diferença para a gente, porque até janeiro de 2018 tínhamos eu dedicado quase que 100%, mas o doutorado ainda me sugava bastante, o Álvaro também se dedicava bastante, mas você não tinha aqui pessoas que pudessem se dedicar 100%. Hoje, na sala do Sendo Dom Bosco, somos 12 ou 13 funcionários, no Galpão, mais 3 funcionários fora do Sendo Dom Bosco mais uns 20 ou 30 tradutores, revisores e outros colaboradores praticamente fixos, que faz com que essas pessoas, o trabalho dela é a fé católica. O trabalho dela é acordar e trabalhar pela fé católica, escrever livro, fazer um vídeo de denúncia, fazer aula, preparar aula aqui à noite. Então, hoje existe toda uma estrutura e daí que é a ideia de homens livres. disso, por quê? Porque antes cada um de nós trabalhávamos numa empresa e o que sobrava de nosso tempo, como diz um padre amigo nosso, a esmola do nosso tempo, a gente dava a esmola do nosso tempo para o apostolado do Sendo Dom Bosco ou para os centros católicos espalhados pelo Brasil. Com o crescimento do centro e aí a gente chega no topo do desenvolvimento do centro, é possível que você comece a contratar pessoas para desempenhar um papel 100% do tempo nisso. E aí a diferença é fulminante. Existe um centro sem ninguém trabalhando dedicado e existe um centro com pessoas trabalhando dedicado. O crescimento é exponencial. E foi isso que aconteceu com o Sendo Dom Bosco a partir de 2018. Nós estamos agora com três anos de funcionários, não é nada, mas quantos livros a gente publicou em três anos, quantas aulas a gente gravou, a estrutura hoje do Sendo Dom Bosco. Estamos em uma sala de 250 metros quadrados com estúdio, com sala de aula, com altar para ter missa, com sala de equipe de trabalho, com uma livraria para receber as pessoas, com um lounge para receber as pessoas. Então existe uma estrutura hoje que só é possível porque nós conseguimos, com a graça de Deus, fazer a máquina girar. Se existe na ponta, a gente está vendendo um livro na ponta e esse dinheiro está sendo revertido para pagar o salário de alguém para traduzir mais livro, que faz mais livros e aí a gente faz o ciclo girar. Isso, são poucos os centros católicos que começaram a conseguir chegar nesse, que eu digo que é o pleno desenvolvimento do centro, que é começar a pagar funcionário. Mas isso é o que vai fazer, é o que faz a diferença, não pela questão financeira. E aí, inclusive, Álvaro, eu gostaria que você, agora eu te entrevistando, falasse também dos períodos que envolvem a política, a questão política. Mas, só para completar, você que está nos ouvindo, tem que tomar muito cuidado porque o fim não é conseguir empregar alguém no centro católico. A gente está dizendo que depois que você construiu tudo, é bom e é ordenado que você consiga fazer com que pessoas, fazer com que tornemos homens livres, ou seja, pessoas que saiam da estrutura da sociedade, de ter que trabalhar para uma empresa para pagar a conta, para trabalhar na causa de Cristo 100% do tempo, que é o nosso caso. é porque veja que são coisas muito importantes aqui o que o Bruno falou, acho que vale até nós reforçarmos. Então, importância da família. O objetivo número um do líder do centro, a partir do momento que o centro está rodando, tem aulas recorrentes e pessoas vindo toda hora é formar com essas pessoas que estão vindo uma família. O que quer dizer uma família? São pessoas que entenderam o apostolado e que os seus melhores amigos são as pessoas do apostolado. Então, o Bruno, por exemplo, quando ele casou, 90% das pessoas que foram ao casamento dele eram, da parte dele, eram pessoas do centro do um bosco. O senhor do um bosco só tinha dois anos. Agora, no primeiro ano da Catarina, a mesma coisa. 90% da festa da Catarina foi centro do um bosco. Então, primeiro, formar a família. Por quê? As pessoas que começarem a ir no centro, elas vão perceber que no centro elas têm amigo de verdade, porque a amizade ela tem a ver com comunicação de bens. E quanto mais excelso for o bem, melhor a amizade. Então, antes, na faculdade, as amizades dela eram rasteiras e eram estéreis, porque eram amizades que comunicavam bens muito baixos. Às vezes, ia para um bar, ter companhia para sair, etc. Aqui, no centro, ele está comunicando o maior dos bens, que é a Deus. Então, são amizades muito mais interessantes e duradouras. naturalmente, quando a pessoa frequenta o centro, ela deixa as amizades para trás. Então, quando ela faz essa mudança, nós temos um centro que promete durar bastante. E dentro desse contexto, uma das coisas que nós percebemos nas atividades dos centros e que eu falo e que às vezes as pessoas só vão entender na prática, é que a pizza depois da aula é mais importante que a aula. Porque na aula, a pessoa está absorvendo o conhecimento, ela vai para casa e se não tiver uma amizade ali, um momento de convívio, ela não vai voltar. Mas depois que tem a parte da socialização após a aula, a pessoa vai estar ali conhecendo outras que têm as mesmas afinidades, que vão recomendar locais para ir à missa que são excelentes, livros, filmes, conversas construtivas e fortalecendo a amizade com outros grupos de centro. até a forma como a atividade ter sido construída, ela naturalmente foi colocada por Deus assim, porque a gente não fez nada de pensado depois que a gente viu a importância. Mas ela começa com terço, seis e meia e sete, e aí de sete às sete e meia já tem meia hora de socialização ali. Então as pessoas vão chegando, ficam meia hora conversando, tem uma hora e meia de aula, dependendo da pessoa duas horas e meia, e aí depois nós temos então mais uma, duas ou três horas de social. E ali que a família vai sendo montada. E essa família no futuro pode criar as bases do homem livre. Porque, por exemplo, vamos lançar uma editora, então eu preciso que um das pessoas que estão nesse grupo fique trabalhando de forma dedicada para a editora. E a editora vai gerar dinheiro e daqui a pouco tem uma segunda do grupo, daqui a pouco tem uma terceira. E a família vai pensar várias coisas, elas vão ter filhos. No CDB, os filhos estão nascendo aí em profusão. Então, naturalmente, é possível que no médio prazo o centro no bosco se organize para uma escola ou dê suporte a uma escola resistente. Mas as pessoas então vão se juntando e fazendo iniciativas. E a última dessas iniciativas, que é a última etapa da guerra cultural, é a parte política. Então, nós percebemos há quatro anos atrás, nós tínhamos uma teoria. Bom, como é que o PT cresceu? O PT cresceu a partir principalmente da teologia da libertação organizada em PJ e comunidades eclesiais de base. Então, a nossa teoria era, bom, nós estamos no centro cultural católico. Qualquer pessoa que vem à aula aqui, ela é um potencial eleitor. Ela pode ajudar uma pessoa que nós, enquanto indivíduo, indiquemos. Desde que essa pessoa tenha uma reputação excelente, seja a unanimidade e todo mundo goste. Então, nós pegamos duas pessoas que orbitavam ali dentro do centro do Môsico, mas que nós confiávamos e ajudamos de forma efusiva e aí nós vimos que realmente as pessoas entenderam que era preciso apoiar aquelas duas pessoas honestas e elas foram eleitas, deputada estadual e federal. Só que aí, o que é importante entender, que a pessoa precisa entender, é que o trabalho, antes de tudo, é espiritual e cultural. A política, ela é um adendo. Então, nós fazemos todo um trabalho aqui de formar a família, no âmbito da cultura, etc. Veio a eleição. Aí a pergunta que se coloca é, bom, se a gente indicar alguém, provavelmente vai ser eleito. Então, não custa nada ter um vereador, um deputado estadual, um deputado federal. E aí, o importante é, e aí, vendo essas coisas, nós percebemos também por que a extrema esquerda, ela gosta tanto da política. Porque um deputado federal, ele pode indicar, às vezes, ali, 10, 15 pessoas. Então, você vai ter 15, 16 homens livres, pessoas que trabalham o tempo todo para a igreja. Mas é entender que, de novo, sendo o Mozco, não é o MBL. O MBL é um gurupelho de liberais que cada um só quer saber de si e todo mundo só pensa em política. Não, nós queremos o reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós entendemos que essa guerra de todos os tempos, dos filhos da igreja, cidade de Deus, versus filhos do mundo, cidade dos homens, ele se desdobra hoje, no que se refere ao material, numa guerra cultural. Ou seja, vence quem produz mais cultura. Então, nós precisamos de santos católicos, de novos santomases, de novos jesuítas. Por isso que falamos muitos jesuítas, as pessoas que queiram rezar muito, estudar e defender a fé. E aí, esse é o principal, é a guerra cultural. Mas, nós sabemos que é possível fazer um trabalho político aqui que gere pontos positivos. Então, uma das coisas que os centros podem fazer, imaginem, então, ano que vem tem a eleição, nós temos cinco, seis centros, grupos organizados no Paraná. Imaginem se esses cinco, seis grupos fecham o apoio a um só deputado federal e um só deputado estadual que todos confiem que o cara vai batalhar para o nosso Jesus Cristo. Ele vai ser primeiro lugar católico, segundo lugar católico, terceiro lugar católico para só, então, ser um político. Então, se os grupos entenderam e acharem esses nomes, eles devem apoiar e trabalhar efusivamente, porque aí você vai ter 20, 30 novos homens livres. E a importância desse conceito de homem livre é porque um sacerdote, nós vivemos a sabedoria da Santa Igreja Católica. Um sacerdote, ele tem que ser um outro Cristo. Ele tem que largar tudo para Cristo. Então, 100% do tempo dele consiste em levar novas almas para o céu. O leigo, não, porque o leigo, ele trabalha, o leigo, ele é casado, ele está na linha de frente da geração temporária e tem uma série de preocupações. Então, ele acaba não se dedicando para o centro. Mas, a partir do momento, e o trabalho é o quê? É um meio para ele fazer as outras coisas. Mas, a partir do momento que ele consegue a graça, porque é uma graça de Deus, fazer com que o meio, que é o trabalho, se torne o fim, que é levar almas para o céu, que é o trabalho de alguém que está no centro de um bosco. Então, uma pessoa que trabalha no centro de um bosco, hoje, o trabalho dele vai ajudar a levar o evangelho para mais pessoas. Então, o meio se torna o fim. E aí, é importante, e a graça disso. porque no mundo real a gente está toda hora exposto ao pecado. Então, aqui nós temos duas pessoas que trabalham conosco na parte de edição de vídeo, etc. E eles falam como é que é esse mercado. Então, imagina uma pessoa que precise filmar ou tirar fotos. Ele vai filmar um evento de tênis, um evento da Globo, etc., ou da mídia, etc. E ali vai ter, vai estar exposto a todo tipo de perigos. Agora, que graça é poder trabalhar para fazer um vídeo bem feito que as pessoas se interessem, assistam e possam se converter. Você mesmo falou de uma atriz famosa que, por prudência, ainda não vamos divulgar, que se converteu. Mas ela se converteu por quê? Porque alguém filmou as aulas do Pedro, colocou no YouTube, a pessoa assistiu e aquilo foi um veículo de conversão. Então, o fato de termos pessoas preocupadas em filmar a aula e publicá-la no YouTube fez com que aquela pessoa pudesse se converter. Então, o homem livre se torna leigo um apóstolo. Então, isso é que é bonito. E aí, o que a gente vai pedir é para aqueles que queiram ser políticos entendam que nós precisamos do hero insider, que isso nós ainda não temos, infelizmente. Nós precisamos de deputados que sejam desavergonhadamente católicos, que sejam, que defendam o Estado confessional católico, o Estado católico no parlamento, defendam todas as posições católicas no parlamento, que quando tiver uma crise dentro da igreja entender que como vai a Santa Igreja católica, se invasibilizar a ação. Então, os maus bispos, os maus sacerdotes, eles precisam ser denunciados. Então, nós temos visto isso, os intelectuais católicos norte-americanos, todos, são unânimes de falarem da importância da denúncia, porque é criar meios de combate, porque nós dormimos nos últimos 70 anos, a heresia, que era minoritária, se tornou majoritária dentro da igreja, e agora esses heresias que estão em posições chaves, grande parte deles, homossexuais, praticantes, então eu tenho uma aula que fala sobre o lobby LGBT, que eu recomendo que vocês assistam, homossexuais, praticantes, eles lutam contra qualquer tentativa de resgate da tradição católica, porque os seminários católicos estão lotados, os seminários revolucionários estão vazios, a vitória seria católica se não houvesse perseguição, mas porque a heresia tomou os principais postos, hoje ela persegue onde tem vocação, então é preciso que os católicos combatam, então o político que queira ser católico, ele precisa querer ser um novo mártir, o novo Gabriel Garcia Moreno, o novo Beata Anacleto Gonzales Flores, ele precisa ser como Jacques de Figueiredo, que escreveu até um livro para defender o candidato católico a presidente, Arthur Bernardes, contra o maçonnilo Pessanha, pessoas que defendam a fé de forma veemente na política, então para você ter isso você precisa ser primeiro católico, segundo católico, terceiro católico, porque se você for primeiro político, quando estourar uma crise da fraternidade, você não vai a público porque você vai temer perder o apoio de bispos e sacerdotes que não estão comprometidos com a fé católica. Gostaria de pegar um gancho do que você está falando porque talvez a pessoa que está nos assistindo não entenda o quão católico a gente está dizendo que a pessoa precisa ser nos seus atos, não só nos seus pensamentos, nas suas convicções, mas nos seus atos. Por isso que o Álvaro falou desse termo hero inside, ou seja, o herói dentro do indivíduo, a ideia de ser não sei se era o professor Orlando Fedeli que falava isso, mas só pode ser herói aquele que não tem mais medo de perder mais nada. Ou seja, quando a gente diz perder mais nada é o seguinte, ele vai ser um deputado solitário, ele talvez não consiga aprovar projeto de lei nenhum, é possível que ele não tenha apoio nenhum, é possível que ele seja até expulso do partido, mas se ele for nesse nível de defender a fé católica no parlamento com essa veemência, com essa veracidade nas palavras, no olhar, na impostação da voz, isso vai ganhar todo mundo, porque o efeito Bolsonaro, mutatis mutandi, mudando o que tem que ser mudado, foi isso. O Bolsonaro falava o que essa nova direita queria ouvir, e os conservadores queriam ouvir. agora você existe no Brasil um catolicismo fulgurante que cresce numa velocidade impressionante, e se tivermos um católico que chegue naquele parlamento e condene a maçonaria e que está cheio de mações, condene o exército maçom, condene os generais maçom, que são maçons, não todos são, mas condene o protestantismo, aí a pessoa pode pensar, mas isso não é política, política é arte de você fazer o que é possível. Não, meu amigo, mas você está numa situação, nós estamos numa situação de tão grave doença, o corpo já está em metástase, então você precisa arrancar com força, precisamos de remédio de tarja preta, não dá mais para você dar uma aspirina, o cara está com câncer, está morrendo, então você precisa de uma intervenção mais forte, então o indivíduo que defender a fé católica sem nenhum medo de perder o que ganhou, ou seja, que Cristo deu a possibilidade que ele fosse eleito deputado federal, deputado estadual, que esse indivíduo não tenha medo de perder isso que ele acabou de ganhar em prol da salvação das almas, em defesa da verdade na onde ela já foi expulsa há muitos anos, então eu gostaria de ditar essa ênfase do que o Álvaro falou, porque talvez, mesmo, eventualmente, algum deputado que nos assista, católico, etc., talvez nem ele entendeu o que nós estamos dizendo aqui, então é isso, não sei se você pode fechar isso aí. Bom, foi 100% preciso, então existem formas de se fazer isso, porque a extrema esquerda ela trabalha o campo cultural de forma uma proposição muito interessante para o mal, muito sabe, nós precisamos fazer o movimento inverso para a verdade, então, com as respostas apropriadas do tempo. Uma coisa que me chamou muita atenção foi ler na história da igreja que nós publicamos no padre Alfredo Sanz, como o Pedro Canísio tinha essa consciência, e aí ele foi para as lideranças da Companhia de Jesus e disse, olha, os revolucionários estão escrevendo muitos livros para destruir a verdadeira religião, para cada livro escrito para destruir, nós precisamos fazer um para construir. Então, entender que é preciso fazer um trabalho de reconstrução. Por exemplo, hoje o Paulo Freire é o... A vaca sagrada. A vaca sagrada. Nós precisamos destruir essa vaca sagrada e colocar São José de Anchieta no lugar. Hoje existe um feriado que é o da Proclamação da República. Quando vê esse feriado, nós precisamos disparar todas as balas para esse golpe republicano, liberal, maçônico, e mostrar que a vocação do Brasil é ser uma grande superpotência católica monárquica, o grande império católico exportador de catolicismo para todo mundo. Nós precisamos denunciar isso e mostrar isso a todo momento. E aí nós chegamos agora no final para o ano de 2022. Chegamos no ano de 2022 e que traz para nós uma série de implicações. O relógio está correndo, a mão da revolução tem cada vez apertado mais. Por outro lado, nós temos visto muitas conversões, pessoas acordando no Brasil inteiro. A Liga Cristo Rei promete muito para este ano de 2022. Nós vamos ter, provavelmente, uma nova liga, Liga 5, em setembro, a princípio. E eu queria que você colocasse um pouco sobre as perspectivas de organização das forças laicas católicas neste ano de 2022 frente a toda essa turbulência e o relogio do apocalipse correndo. Exatamente. Então nós temos aí uma situação de perigo iminente entre um mal menor e um mal muito pior, se a gente pode dizer assim, que diante de uma situação dessa parece evidente que nós temos que copiar 2018, só que numa situação muito mais difícil, porque nós temos o exemplo que houve nos Estados Unidos com o Joe Biden e o Trump e os centros católicos eles têm um papel fundamental porque a revolução ela ganha força dividindo os indivíduos, é dividindo para conquistar, como diz a revolução e os centros católicos têm o caminho inverso, é de reunir, assim como a desculpa da questão do Covid era o distanciamento social, a gente tem que buscar o aglutinamento social, ou seja, reunir as pessoas interessadas em defender a fé, a questão política ano que vem é fundamental, porque sem uma situação de paz como a gente vive entre aspas hoje com o governo Bolsonaro, é muito mais difícil pregar o Evangelho, é muito mais difícil você se organizar num caos econômico, num igrejas fechadas com o apoio do governo, então temos que entender que essa luta ano que vem ela é fundamental, capitular e que não se pode perder fichas, perder tempo com proponentes que vão chegar no centro católico de vocês querendo um apoio para a política e que não têm entendido essas coisas que nós estamos falando. Ah não, mas olha, já que a gente não tem o católico que vocês estão falando, a gente tem esse católico aqui, mas a perfeição, quando o ótimo se corrompe é péssimo, então um católico que se corrompa é pior do que o não católico, não é não, ele pelo menos é católico, não, ele vai fazer um contra-testemunho lá, é importante não apoiá-lo e ficar sem, ou então enfim, então há que se entender todas essas dificuldades, mas a importância do centro católico na cidade que vocês estão, o exemplo do Álvaro é perfeito para Paraná. É porque o que o Bruno colocou, que é importante que as pessoas entendam, bom, se todo mundo do centro for apoiar um nome e esse nome for mais ou menos, toda a credibilidade do centro vai e do trabalho cultural vai ser jogado no lixo por causa de algo que não é prioridade. então o que é importante, o centro cultural ele tem um nível de compreensão do que é catolicismo, da guerra espiritual, da força, de como a única divisão da história é a igreja católica versus o resto e faz todo um trabalho para trazer as pessoas para a cidade de Deus e também trabalha no campo político, mas se ele se propõe a fazer esse movimento no campo político, que é uma coisa que vai arriscar a imagem, porque você ter os líderes ali apoiando o nome, esse nome ele precisa estar muito acima, então nós temos que ter a confiança de que esse nome que nós estamos indicando vai ser um dos melhores do Congresso, por isso eu estou fazendo isso, por isso todo mundo vai apoiar naturalmente. Então se não for isso, há um risco muito grande de emibelização do centro cultural católico. Perfeito, é isso aí. Então, esse tipo de preocupação nós temos, nós não podemos deixar um centro refém de uma pessoa que só está preocupada ou coloca antes de tudo os seus assentos políticos. Ah, o centro precisa me apoiar porque eu frequento o centro. Não, não é isso, a pessoa não entendeu. Ela tem que estar preparada, ela tem que ser a última. E aí os líderes identificaram potencial nela e indicaram. E aí agora nós vamos então, neste ano de 2022 para um ano de guerra, tudo indica que deve haver um cenário de radicalização para os católicos, contra os católicos, porque me parece que a extrema esquerda ou vai fraudar as eleições ou vai matar o presidente. Então, 2023 vai ser um ano trágico para nós, mas será tão menos trágico quanto melhor nos organizarmos em 2022. E precisamos então colocar deputados, etc., pessoas que possam resistir conosco, precisamos organizar os grupos em cada cidade e fortalecer os contatos em cada cidade. Porque quando o Centro Dom Bosco foi fundado há cinco anos atrás, era tudo muito difícil, porque foi a primeira iniciativa dentro desse contexto a inspiração não vetal de Centro Cultural Católico e que queria fazer algo com o tempo logo a nível Brasil. Só que hoje todos os grupos, por causa do avanço do catolicismo nesses últimos cinco anos, conseguem encontrar pessoas espalhadas pelo Brasil que possam ajudá-las. Então, se está surgindo um centro no Paraná e tem outros cinco, aquela pessoa naquela cidade do Paraná ali, ela pode conhecer os líderes dos outros centros, fazer um evento regional, como já tiveram três, dois em Curitiba e um em Foz, também já teve um em Belo Horizonte. Então, é possível que em 2022 agora nós tenhamos também a volta de ligas regionais antes da Grande Liga Nacional de Setembro que vai preparar todos nós para enfrentar o trágico mês de novembro. Então, eu espero que vocês tenham entendido que a gente tenha conseguido passar bem tudo isso que nós nos propusemos a passar. Então, vejam que existem uma receita de bolo, é isso que nós queremos que vocês entendam, existe uma receita de bolo. Nós precisamos de pessoas organizadas que queiram trazer outras para uma família, que busquem fundar um centro cultural católico presencial que dure no espaço de uma, duas, três gerações e que entendam que isso é uma forma efetiva de servir à Igreja Católica e de que não é uma questão de vocação. Ah, vai me dar trabalho, é só para quem tem vocação. Como o Bruno disse, é a convocação. Então, Nosso Senhor quer que você faça algo pela Igreja, não é possível ser católico sem ser um novo apóstolo, sem querer levar o Evangelho para o próximo. Se eu fico com o Evangelho guardado para mim, abraçado e escondido nas catacumbas com medo de expressar abertamente o catolicismo, então eu sou um meio católico e não há meio católico, é preciso buscar a catolicidade inteira. Então, é um chamado que nós trazemos para todos vocês aqui. Encontrem outras pessoas e participem do centro da sua cidade. Se não há, funde, mas traga para si a responsabilidade de fazer Cristo ser conhecido, amado e servido. Não vai ser o outro, mas você. Então, essa mensagem que nós queríamos deixar, nós estamos sempre dispostos aqui para tirar todas as dúvidas que vocês eventualmente verem, até fazer lives privadas, como temos feito de forma regular. E aí, para terminar, queria passar a passagem para o entrevistado do meu irmão Bruno para dar uma última palavra para todos que eventualmente nos assistirem. Muito obrigado aqui pelo espaço. O meu trabalho é atrás das câmeras, mas eu sinto-me muito honrado de poder compartilhar um pouco do que a gente aprendeu nos últimos cinco anos, desde a fundação do Centro Dom Bosco e pedir a você que confie o seu apostolado, as iniciativas e o próprio ano que vem a Santíssima Virgem Maria que apareceu em Simbres e nós queremos fielmente que ela apareceu em Simbres em 1936 aqui no Brasil, que o comunismo, e ela fala da ameaça do comunismo, pode ser freado se nós rezarmos o Rosário, rezarmos o Santo Terço e fizermos penitência com esta intenção de desagravar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria e pedindo pelo Brasil. Então, faça a sua parte não só agindo, reunindo o Centro, mas principalmente rezando diariamente o Santo Terço e fazendo penitências como a Santíssima Virgem Maria fez. Nossa Senhora deseja fazer um contrato conosco e o contrato é muito simples. Vocês façam a sua parte de rezar e fazer penitência, façam a imposição dos capulares de Nossa Senhora do Carmo, faça a consagração à Santíssima Virgem Maria pelo tratado de São Luís de Maria Grinão de Monfort, faça a sua parte que Nossa Senhora disse eu farei a minha, eu livrarei o país do comunismo. Então, nós temos que ir pela via da oração, mas também Nossa Senhora e Nosso Senhor querem que nós façamos a nossa parte em nível de ação. Deus podia resolver tudo com a própria mão, mas Ele deseja a nossa participação. como diz naquela história de Santo Antão que a Santo Antão apanhou a madrugada inteira do demônio e quando já não aguentava mais apanhar fisicamente do demônio Ele num momento de delírio já de dor Ele clama por Nosso Senhor porque que o Senhor não me ajuda e tal então aí para os demônios somem Nosso Senhor aparece e Ele diz para Santo Antão Antão eu estava aqui o tempo todo mas queria ver você lutar. Então é isso é essa a mensagem que eu deixo para vocês Nosso Senhor e a Santíssima Virgem Maria está conosco o tempo todo mas Ele deseja ver a gente lutar. Viva Cristo Rei Salve Maria e viva nosso Pai São João Bosco Viva Fiquei com Deus Fiquei com Deus